Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos brincar de troca de lancheiras. E pra isso pessoal, a gente comprou essa mochila linda, mas é troca de lancheiras. Então, vamos mostrar aqui Laurinha. A minha lancheira! Pra ficar igual pras meninas, pra ficar igual assim, não ficar com duas lancheiras igual, a gente pegou uma mochila e uma lancheira. E a gente comprou com a tia Kenia. E ela, sempre que a gente precisa de alguma coisa assim, de brinquedo de fora, novidade que ainda não tem aqui no Brasil, a gente encomenda com ela e ela manda pra gente, né Laura? E essa aqui, a gente encomendou e olha só que lindo! E a gente vai deixar aqui embaixo, no box de informações, os contatos dela. E pessoal, vale muito a pena o valor, porque quando você compra de fora, sempre fica mais barato, né? Pessoal, já deixa muito, 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 muito like aí e se inscreve no canal, porque a gente tá chegando em 3 milhões! Pessoal, tem vídeo no canal da Helena também. Então é isso pessoal, deixa muito like pra gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais, hein? Porque é essa com o peixinho aqui, que bonitinho mesmo! Então vamos lá, o pessoal já conhece as regras. Eu vou tampar, vou vendar a Helena. Você vai sondar, Laurinha, vai, sonda. Vê se tem alguma coisa aí na sua. Não pode falar, hein filha? Isso! Então tá bom, agora Helena, você quer trocar de lancheira ou não? Não quer? Então abre! Vamos abrir! Vamos! Vamos abrir, quer ajuda? Não! Vai, puxa aí. Qual que é a dica? É um celular e uma cortina? É, parece que é. Um celular e uma cortina. Não, é um iPhone e uma cortina. Ai, é um iPhone e uma cortina. Tá ansiosa. Tá ansiosa? Tá curiosa, Helena. E não errar! É, é, é. Mas não tem problema, olha, ela muda de cor. Ela muda de cor. Acessório! Acessório! Abre aí. Olha. Tem que ter a alcinha. Essa é a baby. Essa é? Esse é o acessório? Então, só, Helena, abre esse primeiro. Não, é a longa. É a longa, mamãe! Que linda! Será que é a sereia? Não sei. Só, Helena. Olha só! O de bolsa mais linda! E tem mais um acessório aqui, ó. Tem mais um? Tem! Olha, Helena. É um colar! Vamos por ela aqui dentro. É um colar? É um colar, mostra pro pessoal. Mamãe, vamos andar com ela. É da irmãzinha dela. Depois a gente vai pôr lá, tá bom? Claro. E essa aqui é a alcinha da bola. É. Então é repetida! Êêêêê! Vamos então pra próxima rodada? Sim! Põe lá, põe a Lola aqui e vamos pra próxima rodada. Vamos guardar, né? Porque é perigoso colher. É, isso aí. Agora, põe a venda aí, Laurinha. Opa! Segura aí pra não ter nada. Vamos tentar aqui, Helena. Eu tô de olho fechado. Posso tirar, viu, Gabriel? Pode tirar. E aí, você quer trocar sim ou não? Sim. Quer? Então vamos trocar. Vai lá. Um, dois, três e... Já! Não tem! Não tem! Ih, então será que tá aqui? Vamos ver? Ajuda! Ei, a Laurinha ganhou! Vamos abrir, vai! Vamos abrir juntas! Isso! Vou mostrar o que é primeiro. é um Nomi-Nomi! Quem gosta de Nomi-Nomi aí, pessoal? O Repetido! Será? O Repetido? Tem que pôr a aguinha aqui dentro. Vamos pôr água aqui dentro. Olha que bonitinho que é aqui embaixo. Vamos colocar água gelada. Coloca aí. Primeiro vamos abrir. Primeiro vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir pra ver quais são os nossos Nomi-Nomi. O Coelho! Calma, não tem nada aí ainda. E o Coelho é um Waipo. E esse aqui vamos abrir agora. Qual será? É um Chips! Um Chips! Vamos pôr, então, água gelada aqui. Olha aí, Helena, pra gente ver o que faz de diferença, ó. Vamos mostrar aqui pro pessoal primeiro. Vamos ver. Vamos olhar. Já veio, mamãe? Mole, então. Mole. E mostra, vamos ver. Eles mudam muito rápido. Por isso tem que ser rápido. Deixa eu ver se faz de diferença. Põe aqui. Não, eu. Eu. Eles mudam de cor, pessoal. Mas a Helena não tá deixando ver. Agora vai lá, Laurinha. Agora vai pra Laurinha. Põe, Laurinha. Vamos ver o que muda aí. Alguns mudam e outros não. Eu acho que é isso, não é? E aqui. Vamos ver se a carinha dele muda. Eu acho que esses não mudam. Alguns mudam, outros não mudam. Não sei. Então, vamos lá. Vamos pro próximo, então? Vamos. Vamos pra próxima rodada. Eee! Qual a produção? A roxinha aqui. Então, agora a próxima rodada é a Helena que vai vender o ovo. Vai, Laurinha. Sonda lá. Pronto? Já viu, Laurinha? Deixa eu fechar. Aí. Helena, você quer trocar sim ou não? Sim. Quer trocar? Sim. Quero. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Já! Já! Ai! O ovo da Hello Kitty! Olha o ovo com balinhas! Vamos abrir? Vamos! Tem um durex aqui, peraí. Oi! Peguei uma boa nessa. Olha a balinha. A balinha. Olha só! Vem balinha. E a gente pode pôr aqui dentro da Hello Kitty, de algum jeito aqui, produção. Como que a gente vai pôr. Pessoal, a gente tentou abrir essa Hello Kitty aí, mas não consegui não. Se vocês... Se souber, deixa aí embaixo nos comentários. E olha só as balinhas que vieram, que lindas. Podia agarrar colocar nessa roupa. É balinha de que é isso aqui, Helena? Não! Hein? Não sei o que tem. Hello Kitty! Quem quer uma balinha? Eu! Eu! Quero... Gáscores. Uma branca pra você e uma branca pra você. Agora é a vez da Laura pôr a venda. É. Vai lá, Laurinha. Ah, não, mamãe nunca. Vai lá. Vai lá, Helena. Agora tira a venda, Laurinha. Você quer trocar? Sim ou não? Não! Sim! Não? Então vamos abrir. Um, dois, três e... Abre. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. É um Lego! Olha, pessoal, é um Lego e os bichinhos ficam aqui atrás. E esse Lego parece um furangão pra mancar. Será que é grandão? Eu não sei. Vamos abrir? Vai. Isso. Vamos derramar? Vamos devagar pra não perder as peças. É enorme! Quer dizer, é pequeno, mas é grande. Ih, vamos voltar aqui então, produção. Já voltamos a gravar. Olha quantas peças. Nossa, e olha o tamanho da instrução, produção. Boa sorte! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! É tipo um jardim, né, Laura? Olha que lindo, pessoal. E dá pra mexer assim, ó. Olha! E ele veio com o que, Laurinha? Olha, um lacinho. O que é isso que tá na tua mão? Uma cebinha pra ele comer. Ai, que bonitinho! Eu acho que é agora. E veio um rastelinho pra cuidar do jardim, né, Helena? Que lindo! Como é que cuida? Olha, olha que bonitinho! Olha só, pessoal! Veio Nome e Nomes, Lego, e a LOL e a Hello Kitty. Vamos brincar com o Nome e Nomes e o Lego. E você, Helena, com a Hello Kitty e com a Liu. Vocês gostaram? Pessoal, então, se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like aí e se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Um super beijo! Manda um super beijo! Manda um beijo, Helena! Até o próximo vídeo! Tchau! Olha o beijinho! Tchau, tchau, tchau!